103 aí, qualificado Que ano quer, parceiro? Que ano quer? Que ano? Que ano quer? 95 95? Motor 113 mesmo? É da onde? Pernambuco Da onde? Pernambuco Pernambuco Tô vindo, tô vindo de lá Vindo vazio Fiz Maranhão, Teresina Natal, Recife Vindo vazio agora Vou carregar lá em São Paulo Eu tenho uma Uma página na internet Que é Diário de gordo em caminhoneiro Que a galera gosta Quando faz uns vídeos assim Lá na firma tem uma dessa aí também Tá dando talentinho na roda ali Tá bonito Tem que andar bem limpinho Senão fica feio Falou menino Obrigado, hein Tchau Tchau